A Residencial Beirante é hoje o princípio de um pequeno espaço, que a pouco e pouco foi largando, referindo-me ao ano de 1925, que se alugava uma dormida na ocasião pela quantia de 5 escudos diária. Havia na altura 4 quartos na parte superior do edifício. Na parte inferior, uma pequena sala para serviço de pensão. Atualmente somos um pequeno empreendimento com dimensões diferentes. Temos um alojamento de 43 quartos, sendo alguns duplos com duas camas, outros de cama de casal, um quarto especial de 4 camas e também individuais, todos com casa de banho privativa e televisão. Temos uma boa parte dos quartos com ar-condicionado, uma boa sala onde é servido o pequeno almoço. Tudo isto vem de um esforço de trabalho, uma grande dedicação aos clientes, tendo sempre mais e melhor um bom acolhimento. Sendo assim, esperamos sempre a mesma consideração que nos foi dada para uma boa continuação de poder oferecer os nossos trabalhos.